Permito que você mame nas minhas dedas, se me deixar chupar a sua roda. Oh my god! Bom, hoje eu vou falar de um dos animes mais malucos da temporada, que ele se chama Dandadank, inclusive já tinham me recomendado esse anime. Me falaram, inclusive, que ele era bem maluco, eu só não esperava que ele fosse tanto assim. Assim que terminarmos, extrairemos seu útero e sua banana para analisá-los melhor. Nem fudendo! E pouca gente me pediu pra falar desse anime, então se você quiser que eu continue trazendo pro canal, deixe um like e um comentário se vocês quiserem que eu continue, beleza? E esse anime começa com um maluco pedindo dinheiro emprestado para uma garota. E ainda ameaça que caso ela não empreste pra ele, ele não vai mais sair com ela. Então mesmo que eles começam a discutir, essa mina foi dar uma bifa nele, só que em contrapartida esse cara deu um chutão nela que ela caiu. A mulher que se casar com esse cara com certeza vai apanhar dele, isso não tem nem o que discutir. E depois dessa confusão, eles acabaram terminando. Machista! E depois disso, basicamente, corta pra ela conversando com mais amigas, e elas queriam saber porque ela tava namorando com um cara como ele. Já que como vocês podem ver, né, o cara é bem ignorante. E ela só fala que é porque ele se parece com o tal de Ken Takakura. E ela curte basicamente um cara ignorante, era por isso que ela tava saindo com ele. Ah, e eu não faço ideia de quem é esse cara, mas eu acredito que em algum momento vai explicar quem é. Só que na sequência, ela se passa lamentando por um corredor, né, que tinha acabado de terminar com o namorado, tava triste. Só que ela acabou vendo um garoto sofrendo bullying. E ela meio que impede isso de acontecer aparecendo naquele lugar do nada. Porque como ela apareceu naquele lugar, os garotos pararam de implicar com ele. Então aquele moleque aproveitou a situação pra ir falar com ela. Basicamente, ele começou a insinuar que ela provavelmente tava interessada em alienígenas também. Só que a Ayazi, que é como ela se chama, ela não acredita nessas coisas. Meio que ela continuou insistindo falando daquilo, só que claramente a Ayazi, ela não tinha o menor interesse nisso. Então pra fazer ele ir embora, ela foi bem ignorante com ele. Falando que ele é um nerd chato e que era por isso que ele não tinha amigos. Só que depois que ela viu que ele ficou bem mal depois que ouviu aquilo, ela se arrependeu do que disse. Ela pediu desculpas, então pra ele não se sentir tão mal com o que ela falou, ela resolveu comentar com ele que ela acredita em espíritos. Só que ele basicamente não acredita nisso, então os dois começaram a discutir. Cada um ali basicamente defendendo as suas crenças. E as amigas dela apareceu e vendo aquela situação, né, dos dois discutindo, até acharam que a Ayazi, ela perdeu interesse no Ken Katakura e tava interessada agora em um nerd. Até fez parecer que a garota, ela tá desesperada por um namorado. Então foi quando eles fizeram uma aposta que basicamente, quem provasse pro outro que existia espíritos ou ovnis, um viraria escravo do outro, basicamente. Então dito isso, a Ayazi, ela foi pra um lugar onde tem a chance de um ovni aparecer. Já o Prota, ele foi pra um túnel onde tem a chance de um espírito aparecer. Até porque aquele lugar é conhecido como o Mal-Assombrado. Inclusive, eu já vi esse túnel em outros animes, eu acredito que é alguma lenda que tem lá no Japão. Então faz sentido ele ter ido pra aquele lugar. E apesar que o Prota, ele tava confiante que espíritos não existem, ele tava morrendo de medo de tá ali. O lance é que a Ayazi, ela contou pra ele porque que ela acredita em espíritos, que é por causa que a avó dela é uma médium. Inclusive, foi ela que criou a Ayazi, já que os pais dela faleceram. E ela até conta que a família dela é um pouco esquisita. A Ayazi contou que a avó dela pedia pra ela fazer um ritual de boa sorte, que era tipo colocar a mão na cabeça e ir pra escola daquele jeito. Só que é uma situação meio inusitada, então ela acabou sofrendo um pouco de bullying por conta disso. Ela chegou até a ser zoada pelo carinha que ela gostava na infância. E ela já falou umas coisas bem horríveis pra avó dela por conta dessas situações que aconteceram. Ela até ficou um bom tempo sem falar com a avó dela por conta dessa briga. Só que hoje que ela cresceu, ela percebeu uma coisa. Que quando as pessoas zombam da família dela, ela fica com raiva. Então ela só percebeu muitos anos depois que ela não ficava com raiva do bullying que ela sofria na infância. Ou do cara que ela gostava acabar zoando ela. E sim, o que deixava ela com raiva era as pessoas zombarem da família dela. Então foi por isso, basicamente, que ela resolveu fazer uma aposta com ele. Como ela ficou meio irritada do prota zoar que espíritos existem, pra Ayazi é como se ele estivesse falando que a avó dela é uma mentirosa. Por mais que ela nunca tenha visto um espírito na vida, ela acredita na avó dela. Então essa é a história, basicamente, do porquê Ayazi acredita em espíritos. Só que ela também queria saber o motivo do porquê ela acredita em alienígenas. O lance é que ele acaba comentando que ele não precisa de um motivo pra gostar de algo. Ele só gosta e acredita nisso, sabe? Mas enquanto ele estava conversando e o papo estava bem interessante pelo telefone, é agora que as coisas começam a ficar bem estranhas. Ele viu um monte de pegadas com sangue naquele lugar. E foi quando, basicamente, ele dá de cara com uma velha tarada. Que depois que isso aconteceu, ele simplesmente sai voando dali. Confesso que por uma velha fogosa no anime, eu não estava esperando. Ele estava fazendo uma coisa que não deveria, que era estar correndo naquele túnel. E caso ela conseguisse alcançar ele, o que não era muito difícil, a velha tubo, basicamente, amaldiçoar ele. Esse tipo de situação acabou dando muito ruim pro prota. Ele acabou dando de cara com espírito que eles são realmente reais, e ainda por cima com uma velha tarada. Mas enquanto a partir da Ayazi, ela também não estava muito bem. Porque quando ela percebeu, né, que ele estava com problemas, ela foi tentar ajudar ele. Só que ela mal sabia que ela também precisava de ajuda. Basicamente, ela deu de cara com três caras que levaram ela. E prenderam a Ayazi em uma cadeira e se apresentaram como serpianos. Eles são chamados assim porque, basicamente, eles são de um planeta chamado Serpo. Então sim, eles são alienígenas e eles existem. E eles falam que a espécie deles é composta apenas de machos, e que se multiplica através do sistema de clonagem. E eles também não conseguem reproduzir através da própria espécie. Então é por isso que eles fazem isso, tá ligado? Então ele conta que é por isso que ele pega a genitália dos humanos. Falando assim, parece doideira. Inclusive, tem uma cena muito bizarra, mas o YouTube não permite postar isso aqui. A garota que não acreditava em alienígenas passou por uma situação terrível. Só que tudo isso é tão bizarro que até parece uma comédia. O lance é que eles tentaram fazê-la se empolgar com o poder deles, pra ela ficar animadinha em conseguirem reproduzir com ela. O lance é que, por sorte, o celular acaba tocando e o prota sai através dele. Basicamente, ele perdeu a corrida pra velha turbo, o que já era esperado, e acabou sendo amaldiçoado. E foi interessante que os alis, eles finalmente mostraram a sua verdadeira aparência, o que foi até bom porque aquela anterior dava muita agonia. Mas o prota, ele tava disposto a perder qualquer coisa pela Ayazi. Ele nunca teve amigos, então ele pensava que, pelo menos quando ele conhecesse alienígenas, ele poderia fazer amizade com eles. É um relato bem triste pra falar a verdade. A vida do prota era meio vazia porque ele nunca teve amigos. E pra piorar, ele sofria bullying por acreditar nessas coisas, sabe? Ninguém era capaz de reconhecer a existência dele. Até que a Ayazi foi a única pessoa que interagiu e conversou com ele. Então ele tava disposto a fazer qualquer coisa pra salvar ela. O lance é que o prota, ele foi rejeitado até pelos alienígenas. Eles contam que jamais fariam amizade com alguém violento como ele. Além que eles preferem mulheres humanas do que homens. Pra os alienígenas que falam que não tem emoções, eles são bem dourados, né? Então nesse momento, viu as coisas que a avó da Ayazi falava pra ela. Sobre liberar o Kip, que era uma coisa que ela não gostava de fazer na infância. Só que a avó dela insistia pra ela fazer isso porque caso ela fizesse, nenhum mal iria se aproximar dela. Na infância, ela chegou a chamar a avó dela de charlatona pelo bullying que ela sofria. Só que depois de tanto tempo, ela resolveu tentar novamente. Ela sentiu muito, inclusive, por ter sido cruel naquela época. Afinal, ela só tinha vergonha daquela situação. Mas se aquilo dava boa sorte mesmo, esse era o momento ideal pra testar isso. Era a única forma naquele momento dela sair daquela situação. Então ela tenta fazer aquilo e realmente funcionou, ela se livrou das amarras. Então a Ayazi acabou descobrindo que ela tem poderes paranormais. E também que a avó dela é uma médium legítima. Então agora, depois disso, ela vai conseguir acabar com eles. Então ela dá um chutão naqueles alienígenas e acaba descobrindo que estão dentro de um OVNI. E tinha que sair de lá o mais rápido possível, porque o que ela fez vai fazer o lugar explodir. Só que o Prota, ele tava fora de controle por conta da maldição. Então ainda bem que ela tem poderes, porque ela conseguiu conter aquilo. E o engraçado é que a maldição não foi desfeita, apesar da velha ter saído do corpo dele. Ele vai continuar amaldiçoado, porque a velha tarada acabou roubando o pau do moleque. E enquanto ela estiver com o pau dele, a maldição vai afetar o garoto. O Rotor fumou muito na hora de escrever isso aqui. Então ela fala que caso eles queiram o pau dele de volta, sabe onde encontrar ela. E eu só achei engraçado o que a Ayazi fala em sequência. O lance é que eles conseguiram sair da nave depois que ela bateu em um prédio. Então eles admitiram um pro outro, né, que um acredita em OVNIs e o outro em espíritos. Afinal, um foi abduzito e o outro amaldiçoado. Acredito que depois disso, é normal acreditar nessas coisas, tá ligado? E agora que o Prota foi amaldiçoado, a única forma dele não perder o controle é a Ayazi contendo a maldição dele. Apesar que ele queria ir no túnel arrebentar a velha Turbo. Até porque ele tem que recuperar o pau dele de volta. E ele também não queria mais envolver a Ayazi nisso. Ele vê ela como a única pessoa que se importou com ele de verdade. Então ele não quer meter ela de forma alguma em problemas, saca? Só que a Ayazi sabe que ele pode perder o controle se ela não estiver junto. E ela também não pode deixar ele pra trás depois de tudo que aconteceu. Até porque se ela não estivesse lá, ele teria morrido. Só que o Prota fala uma coisa que mexeu com a garota. Ele pede desculpas porque ele é alguém meio esquisito. E isso meio que acabou mexendo muito com ela. Porque ele falou de uma forma tão parecida com esse tal de Ken Katakura. Que é alguém aí que ela é fã. Então foi quando a Ayazi resolveu perguntar o nome dele. E então que vem a surpresa. Porque o nome do Prota é Ken Katakura. E eu achei engraçado porque quando ele falou isso. Deu uma explosão atrás dela, tipo dos Power Rangers, saca? Pareceu até que ela se apaixonou por ele. Só por ele ter o mesmo nome do cara que ela é fã. Se isso aconteceu ou não é o que vamos descobrir. E foi engraçado porque a Ayazi, ela fala que não aceita o nome dele ser esse. Eu só não entendi porque a garota ela tava desse jeito. Sendo que ela tava se lamentando pra ter um Ken Katakura pra chamar de seu. E quando ela finalmente encontra, ela dá uma dessas. Então eu realmente não entendi. Só é meio justificável porque ela acabou de terminar o namoro. Só que depois disso, ela quis colocar uma regra entre eles. Que no caso, não era pra ele dizer o nome verdadeiro dele. Então como ele gostava de ocultismo, ela vai chamar ele de Okarun. É um nome inclusive engraçado, vai? Mas foi a alternativa que ela achou pra não visualizar o Ken Takakura nele o tempo todo. E se pá, parece que deu certo. Porque até que ele gostou desse apelido. E como basicamente já tava amanhecendo, a Ayazi chamou ele pra ir na casa dela. Já que ele tava um trapo depois dessa noite, sabe? E o lado bom é que a velha Turbo não vai aparecer porque os espíritos só saem à noite. Então pelo menos por enquanto tava tudo bem. Mas eles chegam, né, até a suposta casa da Ayazi. E ela parece ali que mora em um templo. E ela fala pro Okarun tomar cuidado porque a avó dela não gosta de homens. E por conta disso, quase matou o último namorado dela. E o pior disso tudo é que nem precisou da velha pra dar conta do Okarun. Porque quando ele tentou entrar no templo, ele começou a pegar fogo do nada. Isso porque tinha um selo no santuário pra afastar espíritos ruins. Então como ele tá amaldiçoado, isso tava afetando ele também, tá ligado? Quase que o moleque foi jogar no Vasco. Mas quando eles resolveram aquela situação, né, eles foram entrar na casa. E não tinha ninguém, ou seja, tava tranquilo. Então a Ayazi, ela ia se trocar e fala pra ele esperar do lado de fora. Um problema é que quando ela tira o olho dele, a maldição se manifesta. Então ele foi permitido ficar ali desde que ele ficasse olhando pra parede. Porque se não fosse dessa forma, não teria jeito. E foi quando a Ayazi, ela emprestou uma roupa dela pra ele. E acabou entrando em um assunto delicado. Porque a Ayazi acabou perguntando se ele realmente tava sem o amiguinho dele ali embaixo. E se isso não fosse o bastante, ela ainda queria ver como é que era. Tipo, ela queria ver ali como é que é ter a parte íntima sem nada, tá ligado? E ainda até o momento, ele nem sabia que tava sem rolo. Então ele foi verificar. E realmente, segundo ele, não tinha nada ali. Mas claramente, ele não deixou ela verificar. Apesar de que ele poderia ter negociado, né? Se ela mostrasse, ele também mostrava, então todos saiam ganhando. Ia deixar os dois em pé de igualdade. Acabou que o Alcarum perdeu a oportunidade. Só que nesse momento, eles entraram em um debate, tipo... Ele falou que a culpa era dela porque ela que teve a ideia da aposta. Só que ela fala que, na verdade, a culpa era dele. Ela não tinha o menor interesse nesse assunto e tudo mais, só que ele comprou briga. Então meio que depois dessa situação, rolou uma bad vibes. Ele conta que não queria perder a oportunidade de fazer uma amizade. Como ele sempre foi solitário, ele não podia deixar essa chance passar. Só que eles são de mundos totalmente diferentes e ele envolveu ela em uma coisa perigosa. Então depois que tudo isso acabar, o Alcarum acabou dizendo que não tem problema ela voltar a ignorar ele de novo. Engraçado que quando ele vai falando isso, ela vai fazendo uma cara de irritada. E realmente ela tava ficando brava porque ela acaba falando que ele não sabe o quão esse papo irrita ela. Ele não tem o direito de decidir as coisas pelos outros. E se ele não tem amigos, é porque ele afasta as pessoas. Isso foi meio que uma forma dela dizer que não tem intenção de parar de falar com ele, tá ligado? Ele ficou até um pouco emocionado depois que ela falou isso. Mas pra não demonstrar, né, que ele ficou feliz ao saber que ela quer continuar sendo amiga dele, ele quebra o clima simplesmente chamando ela de feiosa. E os dois começaram a discutir igual antes, quando estavam discutindo, né, se existia alienígena ou não. Só que o problema é que nesse instante, a campanha começou a tocar. E não era um som de uma campanha normal, tá ligado? Então a Yazi começou a explicar que a casa dela tem duas campainhas. Uma pra casa normal, né, como qualquer outra pessoa tocaria. Só que a outra é pros espíritos. E ela acabou se tocando que esqueceu de colocar o talismã no lugar de novo. Ela tinha tirado ali o selo pro Alcarum passar, e simplesmente acabou esquecendo de devolver. Então a chance deles estarem sendo atacados por um espírito maligno era bem alta. Então ela ia colocar o selo de volta no lugar, porque caso fosse um espírito maligno, ele ia queimar. Então Alcarum tinha que sair, né, pra ele não ser queimado também. Só que não seria assim tão fácil, porque quando ele sai até parecia tudo normal. Só que eles foram cobertos por uma neblina que fechou o lugar inteiro. E o pior é que como eles já estavam cercados, não tinha como devolver o talismã pro lugar. E do nada, eles começam a sangrar, então tava ficando feia a situação pros dois. E o que tava causando esse mal-estar e o sangramento era essa névoa. E logo em seguida, acabou revelando quem que tava causando isso. E o que vocês fariam se visse isso na frente de vocês? Aqui era fingir desmaio e torcer pra dar certo, tá ligado? O interessante que vale comentar é que depois que essa névoa fechou o lugar, o anime ficou em preto e branco pra combinar com a atmosfera. É uma observação interessante que vale comentar. E o complicado é que agora que eles já estavam presos naquele lugar com esse espírito perseguindo eles, ele é tão torado quanto a velha turbo, porque o objetivo dele era pegar as genitais deles. E coitado do Alcarum, né, porque ele ia perder uma coisa que nem tem mais. Só que logo em seguida, o Alcarum acabou comentando que na verdade, aquilo não é um espírito e sim um alienígena. Até porque ele tem a mesma aparência de um que apareceu em Flatwood nos Estados Unidos. E também tem relatos que ele apareceu no Japão. Só que ver em vídeos na internet não tem como acreditar né rapaziada. Só que agora que eles estão vendo pessoalmente essa criatura, parece que era tudo verdade no fim das contas. E só uma coisa que não faz sentido, porque se ele é um alienígena, como que ele alertou a campanha espiritual, saca? Então o Alcarum explica que pessoas que veem espíritos também tem a possibilidade de ver OVNIs. De alguma forma que ainda não sabemos, espíritos e alienígenas tem alguma ligação. Isso deve explicar mais pra frente né, então só no começo, então vamos esperar. Quem sabe mais pra frente, a gente entenda essa relação. O complicado é que a Azi nem tinha como ajudar porque é difícil ela conseguir conter a maldição do Alcarum e lutar ao mesmo tempo. Então foi quando basicamente o Alcarum teve uma ideia. E se ele tentasse controlar os poderes da velha, mas mantendo a consciência dele? No caso, ela tava pedindo pra liberar a maldição nele, mas tentasse controlar a mente dele, saca? E é um pedido muito difícil pra ela, porque ela não consegue ainda controlar os poderes direito. Só que mesmo sendo arriscado, o Alcarum quer que ela tente. E é então que ela faz isso, e temos uma transformação muito foda. Ele conseguiu controlar os poderes da velha, mantendo a consciência por conta da Azi. O problema é que parece que ele ficou depressivo por conta disso. Ele começou a ficar falando de uma forma depressiva. Que algumas frases, inclusive o modo como ele fala, lembra esse tal de Ken Takakura que ela sempre fala. Que mais uma vez, inclusive, mexeu com a Azi. Então, enquanto eles resolveram lutar contra o alien do sumô, em praticamente um instante, ele conseguiu cortar o dedo dele. Foi tão rápido que nem deu pra ver ele fazendo isso, tá ligado? O problema é que ele começou a passar mal por conta da névoa. Além de ele se mover rápido demais, é péssimo. Já que o corpo humano não foi feito pra se mover tão rápido, saca? Mas foi então que a Azi, ela se ligou de uma coisa. Esse alien, ele batalha usando poses de sumô. E nesse esporte, se você faz o oponente tocar o chão, você ganha, basicamente. Então, o plano era fazer ele tocar o chão pra eles ganharem. E o Karam também queria tentar um pouco mais, então eles tinham um plano. Ele atacaria as pernas, enquanto a Azi daria um jeito de ajudar. E ele tava tão rápido que ele rebentou a perna do alien que nem deu pra perceber. Então, eles conseguiram fazer o alien tocar no chão, e na teoria, eles tinham ganhado. Isso se o alien não tivesse trapaceado. Porque o alien pega a Azi e joga ela na parede, que nem bosta. E dá uma surra na garota, que deu até pena. Eu não sei como ela não morreu com tanto soco que ela levou. E ao mesmo tempo que ela tava apanhando, ela ainda tinha que conter a maldição do Ocarum. Essa garota, ela é muito forte, temos que admitir. Só que a Azi, ela começou a xingar o alien de trapaceiro. E o Ocarum fala pra ela liberar a maldição no corpo dele, porque ele nem se importa mais. Que era pra ela cuidar de si mesma, saca? Só que depois disso que aconteceu agora, ganhar daquele alien pra Azi, agora virou questão de honra. Ela não ia deixar um aliceboço se dar bem depois de roubar. E a Azi, inclusive, ela apanhou muito mais depois que xingou ele. Só que isso fazia parte dos planos dela, porque ele acabou empurrando ela pra fora do santuário. Então ela puxou o Ocarum e conseguiu colocar o selo de volta. Assim fazendo, basicamente, ele pega fogo. Então eles conseguiram, né, fazer tudo voltar ao normal. Apesar que a Azi, ela ficou mal pra caramba. E não deu nem tempo pra ela descansar, porque quando ela tentou relaxar, a maldição do Ocarum tava atacando. O lance é que depois dessa confusão, o penteado dele acabou mudando. Ficou bem mais estiloso agora, inclusive. Mas a Azi, ela ficou tão sufocada enfrentando aquele monstro que ela acabou desmaiando. E vocês lembram, né, que se ela parar de controlar a maldição do Ocarum, ela ataca. Então foi quando ele começou a se transformar e perdendo o controle. E agora não sabemos o que acontece, porque ainda não temos mais episódio. E esse anime, ele é um dos mais malucos, se não o mais maluco que eu já vi. Mas apesar da história maluca, tá bem legal de acompanhar. Os personagens são bem legais e a interação entre eles é divertida. É um dos animes que eu mais tô gostando nessa temporada. Então se vocês quiserem que eu faça mais vídeos desse anime, então comentem aí Alien, que é pra eu saber se vocês querem. Mas comenta mesmo, porque o último vídeo foi péssimo. E quando isso acontece, eu não costumo trazer a mesma obra de novo. É uma pena pra quem gosta, mas não posso insistir num assunto que pouca gente tem interesse. Então interaja com esse vídeo se vocês querem mais vídeos de Dandadam, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado. Que é pra não perder os próximos vídeos. E até mais! Tchau, tchau!